Mais um encontro, mais um momento para refletirmos sobre a família, mais um momento para refletirmos sobre o que a Palavra de Deus ensina para a família, valores eternos, valores do Senhor, não valores da sociedade, mas valores da Palavra de Deus. O tema de hoje é maternidade e o texto bíblico para esse tema é Gênesis 3.20. Esse texto mostra o momento que Deus cria a mulher para o homem e ele atrás ao homem e o homem lhe dá o nome de Eva, porque diz que ela era a mãe de toda a humanidade. A maternidade está lá na criação. O valor da mãe está lá no princípio, quando Deus fez o primeiro casamento. O apóstolo Paulo, falando do seu amor para a igreja, ele compara com o amor da mãe para o filho, daquela que tem dores de parto e se alegra quando o filho nasce. Este é o valor que Paulo dá, é a demonstração de Paulo para falar do amor da mãe. Ser mãe é muito mais do que simplesmente botar um filho no mundo. Ser mãe diz de criação, de ensino, de proteção. Eu sempre penso em mãe quando lembro do valor e do ensino de Joquebede, a mãe de Moisés. Uma mãe escrava, uma mãe que estava grávida para ter um bebê e havia uma ordem do rei para que todo menino fosse morto ao nascer. E nasce então Moisés um menino. A mãe então o esconde durante três meses. Três meses alimentando, amamentando, cuidando, para que o menino não chorasse, o seu choro não fosse ouvido e ele não fosse morto. Três meses de tremendos sufocos. Mas após três meses não dá mais para esconder o bebê. E aquela mãe então prepara um cesto, ela então betuma o cesto para que não entre água. E ela vai então colocar o cesto com o bebê no rio, mas ela não vai colocá-lo em qualquer lugar. Ela coloca exatamente onde a correnteza levaria aquele cesto, onde estava a filha do faraó. E o desejo daquela mãe é que aquele bebê sendo visto pela filha de faraó, o bebê então fosse protegido, criado por ela. Imagina o quanto tempo aquela mãe orou para que isso se tornasse realidade. Quanto tempo de joelho diante de Deus. Mas quando ela solta o cesto no rio, ela não o deixa sozinho. Pede à irmã mais velha que acompanhe a descida do cesto, que nada poderia acontecer com aquele bebê para morrer. E quando a filha de faraó encontra o cesto, a irmã se aproxima e fala da beleza do menino e oferece alguém para criar o menino. E quando então a filha do rei, do faraó, aceita a sugestão da garota, ela chama quem? A própria mãe. A mãe que tinha protegido o filho, guardado o filho às escondidas, agora ia criar o filho por ordem da filha do imperador e ainda paga para isso. Paga para isso, recebendo salário. Sabe o que significa isso, mãe? Alguém que aprendeu que a maternidade tem um valor sublime. Alguém que aprendeu que a maternidade é acompanhada de oração. Alguém que aprendeu que a maternidade tem responsabilidade de cuidar, de proteger. O faraó criou o Moisés que mais tarde libertou o povo da própria escravidão, da própria mão do faraó. Então hoje eu queria pedir a você que, como mãe, ore pedindo a Deus que você seja uma mãe segundo o coração de Deus. Que você crie seus filhos na dependência de Deus. Que você faça de seus filhos alguém que tenha valor na sociedade, não só um valor social, não só um valor político e econômico, mas um valor de servo e serva do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe você.